Boa tarde, meu amigo Vieira Júnior e também aos amigos todos do Parada dos Esportes Ano 57, aqui na CBN Vale. Pois é, Vieira, chegamos a mais um fim de semana sem o futebol paulista, com a bola rolando, ou sem a bola rolar, né, nos campeonatos da 2, da 3, também da 1, que teve dois joguinhos perdidos no meio de semana, com a Federação levando os jogos do Corinthians e do Palmeiras lá pra volta redonda. Eu, particularmente, acho isso uma desgraça, né? Não tem graça, a Federação podia segurar um pouquinho mais, resolver essa situação. Bem, todo mundo aguardando que na terça-feira, dia 30, então, o governo do Estado libere algumas coisas aí neste lockdown que está acontecendo e que o futebol possa ser, então, um dos privilegiados e possa voltar com as suas atividades normais. E aí, a gente vai acompanhar o São José, que tem jogo marcado pra Bauru, contra o Noroeste, líder, único 100% nas três rodadas iniciais do Campeonato Paulista da Série A3. Resta saber se vamos ter mesmo jogo ou não. Agora, Vieira, ontem recebemos uma notícia, né, de que o São José está impedido pela Federação Paulista de Futebol de inscrever novos jogadores por conta de uma dívida trabalhista que apareceu por lá. E isso é verdade, né? A dívida com um jogador chamado Marcos Vinícius, que é lá da Bahia, que jogou, acho que em 2014, no São José, ou 2013, sinceramente, eu não sei quem é, não lembro. E é um valor que já, tudo já foi transitado em julgado, né? Esse tempo todo aí já, seis, sete anos que já se passaram. E é uma dívida que hoje está em torno de 120 mil reais. E é claro que o São José não tem condições de pagar essa dívida, né? E já está negociando. E o que preocupa e deixa até revoltado o dirigente do São José, é que, por exemplo, essa dívida feita lá no período da gestão do Benevides Fernedo Geleia, com o advogado que acompanhava o caso, hoje o pessoal está tranquilo, não tem nenhuma preocupação, não recai nada sobre ele. Ele ficou para o clube, nem para dar uma satisfação, de avisar, olha, tem uma dívida assim assado, o jogador está já entrando aí na justiça, não sei também como que o São José não ficou sabendo, né? E, de repente, aparece isso para atrapalhar a vida do clube. O advogado São José já está vendo essa situação, trabalhando, conversando com o advogado do jogador, para fazer um acordo à parte e entrando na justiça também, para que a Federação Paulista de Futebol libere as inscrições para o São José normalmente. São José, se for jogar quarta que vem, por exemplo, não poderia inscrever o Gilcinho, que está chegando agora, acho que tem mais um jogador, e aí ficaria sem esses jogadores aí novos que estão chegando para reforçar o time no Campeonato Paulista. Agora, a situação é essa que a gente vê nos clubes, é por isso que os clubes ficam endividados, né? São dívidas tão antigas, dívidas que já deveriam ter sido pagas, que uma gestão nem se preocupa em avisar a outra, vai embora, a Federação Geré passou pelo Adilso, chega no Robertinho, agora que estoura esse problema aí de uma dívida com um jogador na justiça, e cai na Federação Paulista, a Federação já bloqueia tudo, dinheiro que entrar já vai para pagar essa determinação judicial, e o que é pior, não poder inscrever jogador, né? Vamos esperar que o São José consiga resolver esta situação e tenha tranquilidade para seguir trabalhando. Você já imaginou, Vieira Júnior, no atual estágio, futebol parado, e com as dificuldades financeiras, o São José ter que arcar com 120 mil reais? É dinheiro que paga a folha de pagamento de um mês do São José, né? O jogador não tem nada a ver com isso, o jogador, ele atuou, se ele não receber, ele tem o direito mesmo de requerer os seus direitos e da justiça. Agora, as diretorias anteriores é que deveriam ter resolvido esse problema ou deixado a diretoria atual a par, ciente de todos esses problemas, né? Ainda bem que não tem jogo agora no domingo, né? O São José está correndo atrás para resolver esse problema, tomara que consiga, bola rolando mesmo, a gente espera ver a partir de quarta-feira que vem, tomara que isso possa acontecer. Um abraço, hein, Vieira, para você e para os amigos do Pará dos Esportes, um excelente final de semana. Até mais!